Música Fala meus cachorreiros, sejam muito bem vindos a mais um passeio guiado com o Rafa Leixo Galera, não sei se vocês perceberam, mas na semana passada o que aconteceu? A gente começou, criei aqui uma nova imagem e aí eu voltei a repostar os passeios guiados antigos e não que eu venha a parar de produzir os passeios guiados novos Então a gente vai começar, na semana passada a gente começou com o primeiro Essa semana pode ser que você, pode ser não, você vai receber o segundo e vai receber, se não me engano, o vigésimo Beleza? Então esse aqui são 20 edições do passeio guiado E como a gente, na verdade, então estou seguindo a sequência E como eu recebi excelentes feedbacks de vocês, ouvintes, alunos ou seguidores Sobre o passeio guiado Enquanto eu passei com a Scurly, eu resolvi continuar a parada E cara, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei Porque eu consigo captar exatamente no momento em que as coisas acontecem Um conteúdo de qualidade para passar para vocês Um conteúdo bem diferente, um conteúdo diferenciado Que acredito que você não encontra aí em nenhum outro lugar Bom, então vamos lá ao conteúdo de hoje que eu estou aqui Uma tarde, um tanto quanto ensolarada no Parque da Climação E aí a parada aconteceu o seguinte Vocês não entenderam o que aconteceu e o porquê que eu resolvi gravar esse conteúdo Estou passando aqui, primeira volta Nós estamos concluindo a primeira volta num ritmo É o ritmo de sempre, de caminhar E a esquerda está aqui, é do meu lado Do lado esquerdo, estou fazendo um carinho nela aqui agora Você vai imaginando isso aí Mas aí, o negócio é o seguinte Tem uma área aqui no parque Que é uma área onde um senhor, já há muito tempo Um senhor japonês Ele traz frutas E ele coloca frutas para os passarinhos Ele é responsável de fazer isso basicamente todos os dias Então, além dele colocar as frutas Ele traz um carrinho de mão E ele limpa o local Então as frutas do dia seguinte Que não foram todas as comidas Ele joga fora E as frutas novas ele coloca E tudo bem E aí, eu estou passando aqui Na verdade, acabei de passar E tinha uma moça com um rapaz E uma border collie Marronzinha, da Codescane E aí nós passamos, né? O meu ritmo é um tanto quanto acelerado Esses dois estavam parados Analisando lá o... Como chama? A parte lá das comidas Das comidas Das frutas dos passarinhos E a border Cara, um filhote de border Pirando, né? Tipo, pulando para cá Pulando para cá Extremamente acelerada E zero educação Até entendo Um filhote Às vezes é bem difícil De a gente manter equilibrado E ter educação E tudo mais Mas aí a gente já começa A capturar algumas coisas Que não fazem sentido Que é muito do que eu falo para vocês Muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado Por quê? E por que eu falei muito cuidado Três vezes? Porque eles poderiam ter causado Um grande trauma Um grande trauma real Na cabeça dessa cachorra Nesse, sei lá Cinco minutos atrás Vou contar o porquê Eu estou aqui passeando com a Scully E aí a Scully é super de boa Então Se a Scully não fosse super de boa Esse cachorro Essa filhote Eu não sei se é macho Essa fêmea Teria um grande trauma Por quê? Foi o seguinte Eu passei por eles E aí Como eu estou sempre de fone de ouvido Ouvindo alguma coisa Geralmente um podcast Não o meu Que que sou eu que gravo Mas ouvindo um podcast Sobre algum conteúdo Que possa ser relevante Para você aluno Ou para você seguidor Eu não ouvi o que que foi falado Mas provavelmente foi conversado Entre os dois Olha aí É parecido Alguma coisa do tipo assim E aí Esse rapaz Ele saiu De onde ele estava E ele veio Meio que correndo Atrás de mim Com a cachorra E com a cachorra Andando bem à frente Bem à frente mesmo Com a guia bem esticada E a cachorra veio E cheirou E tipo Cheirou a Scully Nisso A Scully Deu uma travada Olhou para trás Não é natural Para um cachorro Que está passeando Do nada Vim um outro cachorro E sentir E acontecer isso Geralmente os cachorros Eles Fazem um processo De aproximação Primeiro visualmente E depois eles dão as costas Para um Cheirar As partes do outro E o cara O cara não sabia disso O cara não sabe disso A pessoa não sabe disso E não tem nada de errado com isso Mas A cabeça Das pessoas Que é o grande problema O meu cachorro Precisa ser sociável Com todas as pessoas E não é assim Que você vai trazer Uma socialização Para o seu cão Enfiando ele Dentro de um outro cachorro O ideal É que o seu cachorro Saiba se controlar E que ele socialize Com cães bons Então sempre que você Estiver fazendo Um processo de socialização Com o seu cachorro Pense em sempre Você buscar cães Que você conhece E além disso Cães controlados Então gente O que aconteceu Foi o seguinte O cara veio correndo Aí a escolha Olhou para trás Travou A minha cintura Puxou aqui Aí eu Tipo meio que olhei para trás E Preocupado primeiro Com a escolha Tipo assim O que aconteceu Que você parou do nada E a segunda coisa Foi olhar para a pessoa E o cara Tipo não sabia o que fazer Aí eu tipo Meio que fechei a cara Tipo pô meu Só correndo atrás de mim Com o cachorro Meio que fechei a cara Chamei a escolha E aí continuamos O meu passeio Então Duas coisas Cara Desfoca O seu cachorro Ter que socializar Com todas as outras coisas Desfoca Tira isso da cabeça Primeira coisa E segunda coisa Um filhote Ele marca Tudo que acontece Na vida dele E se acontecer Somente coisas boas Ele vai marcar Que se aproximar De um outro cão Vai ser legal Se ele se aproximar De um outro cachorro E o outro cachorro For hostil com ele Ele vai marcar Que aquilo não é legal E aí Isso pode ligar Um processo de reatividade Isso pode ligar Algo ruim Isso pode ligar Na cabeça do seu cão Uma coisa eterna A aproximação Com outros cães Não é legal E aí ele pode passar A evitar outros cães Então o processo de socialização Principalmente Enquanto um cão é filhote Ele é crucial Não erre nesse momento E aí Esse rapaz Com esse filhote Ele deu uma baita sorte Uma baita sorte Que a minha cachorra Ela não é reativa Que a minha cachorra Não expressa agressão Que a minha cachorra É uma cachorra muito sociável Que ela gosta de cães Ele deu uma baita sorte Porque ele podia ter causado Um grande trauma Na cabeça dessa cachorrinha dele Então Isso ia prejudicar E aí ele ia ter que fazer Um processo Que é muito mais difícil Para a gente Muito mais Entre aspas Doloroso Para ser concluído Para que ele conseguisse Então Que fique bem claro Para vocês Que Essa aproximação Não Principalmente Enquanto filhote Tá Mas eu acho Que para todos os momentos Não planejada Com outros cães Principalmente Vamos lá Duas coisas principais Não planejada Com outros cães Que você não conhece Com outros cães Que você não sabe O que vai acontecer O que pode rolar O que que O que que O outro cachorro Vai responder Para o seu cachorro Isso pode ser Isso pode ser muito 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 ruim Para o seu cão Porque ele vai ter Gravado na cabeça Que A aproximação Não é legal E aí Cara Naturalmente Existe Uma outra parada Aqui Que é A parada O parcão Que é um parcão Onde a galera vai E solta os cães Vocês já me conhecem Há um bom tempo E vocês sabem Exatamente O que eu acho Sobre o parcão Que A minha opinião Sobre esses Parcões públicos Que a galera Leva os cães Sem nenhum controle Completamente Despreparados Cães Com vários tipos De drive E se você não sabe O que é drive Drive É uma forma Que nós Avestradores Cachorreiros Classificamos cães Drive alto Drive Médio Drive baixo Então São vários tipos De drive Tem gente que fala Drive ativo Drive passivo Depende do tipo Do Depende do tipo Do Da pessoa Nossa Tem uma forma De falar Um cachorro Bom Vamos lá Me desconectei aqui Que eu vi um cachorro Igual Um dos cachorros Do Jorge O miúdo Que já veio a falecer Há algum tempo Mas Vamos lá Então Quando você coloca Esse cachorro Nesse Nesse Parcão E foi isso Que eles fizeram Eles tentaram Comigo Não conseguiram Uma aproximação Porque eu não parei E eu estou caminhando Com o meu cachorro Estou no movimento De passeio E enquanto eu estou passeando Eu não paro Para fazer outra coisa Somente Deixo as cães Socializar Quando a gente Não está Caminhando Quando a gente Não está No ritmo De caminhada E ela entra No processo De socialização E ela somente Socializa com cães Os quais eu conheço Eu tenho Vocês podem falar Eu sou até um pouco Um tanto quanto chato Com isso Porque eu não quero Gerar trauma Para o meu cachorro E ter as coisas Sob controle Cara A escolha é um cachorro Que convive Por eu ter hospedagem Convive com outros cães Vai conviver Com outros cães Sempre Então ela tem que ser Sempre um cão muito sociável Ela é um cachorro Que ela é usada Para treinar Vários tipos de coisa Como Aproximação A novos cães reativos Ela é usada Para trabalho de faro Ela é usada Para Socialização De cães Com outros cães Então a escolha é um cachorro Que eu tenho que ter Muito cuidado com ela Porque Ela não pode ter Nenhum tipo de trauma Ela não pode ter Nenhum tipo de medo E aí voltando Ao que nós estávamos Conversando Sobre o parcão Esse cara Esse cachorro Não conseguiu Ter o contato com esse cães Ele foi Entrou No parque Na área fechada Para cães O que ele está Mostrando Para esses cães Para esse cachorrinho Nesse momento É que Se você não tem Um cachorro Não tem problema Eu vou te dar outro Logo Ele está programando A cabeça desse filhotinho Para que Para que ele faça E que ele tenha O mesmo Mesmo hábito Sempre Que ver um cão Então sempre que esse cachorro Sempre que esse novo filhotinho Sempre que essa criancinha Sempre que esse Bebezinho border Ver um cão Ele vai fazer a mesma coisa E aí Começa a surgir Os problemas Meu cachorro Não pode ver outro cachorro Que sai correndo Meu cachorro Não pode ver outro cachorro Que começa a latir Meu cachorro isso Meu cachorro aquilo E quem criou esse grande problema O próprio dono Sem perceber Então é uma falta de experiência Uma falta de procura Por conhecimento Para ter um bom cão Gente As pessoas ficam muito ligadas A uma coisa que é A resolução de problemas E vocês sabem que Que eu sou uma pessoa que Eu não trago só resoluções Eu trago uma qualidade de vida Para você E obviamente Para o seu cão Mas a grande parada Das pessoas é o que? É o que? Eu vou resolver Esse meu problema E segue a vida do cachorro E aí a pessoa acha Que por ela ter resolvido Um pequeno problema O cachorro é feliz O cachorro tem uma boa qualidade de vida E não Entenda que tem que ter Uma vida Que seja apta A se ter um cão Não simplesmente Ah, resolvi um problema dele aqui E ele é feliz Beleza? Galera Eu fico por aqui Com mais um podcast Para vocês Passeio Guiado Edição número 20 Tá? Amanhã A gente tem mais um papo de impacto Às quartas-feiras Ao meio-dia Vai rolar sempre O papo de impacto Quinta-feira 15 horas Uma live Onde a gente faz Sobre uma notícia Enviada por você Aluno do Manual do Cão Ideal Ou você Seguidor Do Ralf Laleche Dog Line Notícia do Cão Todas as quintas Às 15 horas E essa semana E essa semana Nós estamos no processo Do Dog Challenge Que acontece Às sextas-feiras Onde já evoluímos Bastante com a Scully No andar de costas Agora eu vou acrescentar Um target Ou algumas dificuldades No andar de costas Para ela Beleza? Segunda-feira Como vocês sabem Blog do Dog E é isso Eu fico por aqui E a gente se vê Na real A gente se ouve Na próxima terça-feira Às 10 horas da manhã Tá? Então E olha Só avisando Você que ainda não ouviu Os podcasts anteriores Eles estão sendo repostados Na verdade repostados não Eles estão sendo postados novamente Com nova capa Que é a capa nova Me diz aí O que você achou Dessa capa nova minha aí Com o desenhinho meu aqui Passeando com a Scully Fone de ouvido Celular e tal O que você achou aí? Conta aí pra mim E me conta Qual foi o insight Que você teve Ao ouvir esse podcast Nos comentários Beleza? E eu fico por aqui E até Terça-feira Às 10 horas da manhã Em mais um podcast Passeio Guiado Com o Rapaleixo Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti